Então, pastor, quando eu cheguei à igreja, eu recebi um convite, a minha família já estava destruída, a vivência que eu tive com meus pais na minha casa quando era pequeno, então eu trouxe para a minha família, que era só brigas, destruições, bebidas, vício, e eu cresci com esses pensamentos, então eu trouxe, quando eu casei, eu já trouxe isso para o meu casamento. Qual o vício e qual era o problema que você tinha? O meu vício era bebida, mulheres, então quando eu casei, o que eu fiz? Eu vivia uma vida dupla, casado e solteiro ao mesmo tempo, e quando eu saía já de manhã, eu voltava à noite bêbado, e a minha esposa estava em casa, a gente ficou, viveu quase sete anos precisamente nessa vida, eu batia nela, eu agredia ela, mesmo a vez que eu chegava em casa, ela já estava esperando eu, porque ela sabia que eu ia chegar e já ia brigar, porque todos os dias praticamente a gente vivia isso aí. Aí teve a partir do momento que eu vi que não teve mais jeito, que a gente estava brigando, que a gente, a última briga que a gente teve, a gente ia se separar, a gente ia se separar. Deixa eu perguntar para ela, então, era um inferno mesmo, né? Sim, senhor, pastor, é um inferno. Sete anos, como que foi para você? Sete anos sem sabedoria, né? Sem ser uma mulher sábia. Por quê, pastor? Ele saía, eu já ficava pensando, não, ele vai chegar, vai querer brigar, então eu vou me preparar. Para mim, eu queria lutar com as forças dos braços, ia pegar uma vassoura, um pedaço de pau para poder esperar ele, não tinha sabedoria. A coisa era feia mesmo, você tinha que se defender, então? Sim, senhor, era feia. Aí eu não tinha sabedoria, onde eu ficava esperando ele, vamos dizer assim, armada, né? Mas entre um homem e uma mulher, ele sempre ganhava, né? Com aquilo que eu estava esperando ele, ele pegava e me batia. Era um inferno, pastor, era um inferno. Até que foi a última briga da gente, eu fiz as malas e falei que eu não queria mais. Eu falei para ele, eu não quero mais, para mim acabou, né? E eu fiz as malas para ir embora. E ele vendo essa situação, que ele viu que ia acabar, né? Ele lembrou de um convite que um amigo dele fez, né? Ele lembrou e falou, então vou ter que, não tem onde para onde sair. Quem olhasse para o casamento de vocês, dizia que não tinha jeito. Sim, senhor, dizia que não tinha jeito, que ia ser aquela situação para sempre, né? Então era um caso perdido o casamento. Esse convite você aceitou e veio para a igreja? Sim, senhor, pastor. Que nem o rapaz, meu amigo, ele me convidou. Então, da situação que a gente estava vivendo, então eu tomei uma atitude. Eu tomei uma decisão. Porque eu não aceitei perder o quê? A minha família. Então eu tomei uma decisão, tomei uma atitude e fui buscar a Deus. Então, a partir daquele momento que o meu amigo me convidou, eu tomei uma decisão, né? De mudar aquela situação. Porque ele falou para mim, ó, tem um Deus que muda, tem um Deus que transforma. Então eu aceitei. E a partir daquele convite, já começou a mudar. Você começou a ver a igreja, você começou a usar a fé nas correntes? Então, comecei a usar a fé, voto pela família, né? Como eu cheguei primeiro, né? Fiz o convite para minha esposa, expliquei para ela a importância, né? Daquele convite, né? E aí ela pegou, ela passou aí também. E a partir daquele dia, a gente só começou a olhar para Jesus. A gente não olhou mais para trás. O que você superou dos vícios? O que você não tem mais de vício? Mais nada. Hoje, graças a Deus, não tem mais vício de nada, né? Era bebida e era o adultério, a prostituição, né? Era bebida, adultério, né? Cigarro que eu fumava também. Mas a partir do momento que eu coloquei meus pés, da decisão que eu tomei, né? Nunca mais eu passei mais a ter vício às coisas. Mudou? Mudou, transformou, graças a Deus. Hoje a gente tem uma família abençoada. E você ainda espera ele com um pedaço de pau na mão? Não, senhor. Pastor, hoje não. Hoje tudo mudou, né? Hoje ele é um esposo fiel, dedicado, né? Companheiro, um bom pai, né? Está sempre presente. Hoje tudo mudado, tudo transformado. Não tem mais briga? Não, senhor. Hoje acabou tudo. Feliz? Feliz, com certeza, em nome de Jesus. Quem diria? Ninguém acreditava em vocês, né? Não, senhor. Quem via a gente falava que não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Não tinha mais nada. Não poderia ninguém fazer nada por nós. Quem diria? Hoje quem vê vocês? Sim, senhor. Hoje, né? Para a honra e glória do senhor Jesus, somos na nossa família, somos os exemplos. Deus transformou a maldição em quê? Em bênção. Aquilo que parecia ir, Deus transformou. E fará o mesmo na tua vida. É verdade.